A agressão a um morador de rua por um guarda patrimonial de Humuarama tem causado polêmica. As imagens bombaram nas redes sociais. Olha só o vídeo, coloca pra mim o áudio. Ô senhor, não pode bater nele não. Olha lá, o cara já deu uma cacetada ali no morador de rua. O senhor não pode bater nele não. O cara ali tá parado ali com a marmitinha do lado. O de camisa vermelha ali seria o morador de rua. O senhor não pode bater nele não. O de boneco, um cacetete é o guarda patrimonial. Eu tô todo dia aqui. Todo dia eu tô aqui, o senhor não pode bater não. Olha lá. O povo ali, indignado de uma maneira que ele tá... Olha lá, deu outra cacetada. Outra cacetada no morador de rua. Não, não pode bater não. Outra paulada, uma mais forte agora. Terceira paulada, agora o cara levanta. Não pode bater nele não, rapaz. O morador de rua tá ali com uma marmitinha. E o guarda patrimonial, acho que pede pra ele se retire ali da rodoviária de Humuarama. E como ele não obedece, ele resolve na cacetada. Ali já vai... A discussão aumentando. Opa! Opa! Não sei pra bater nele não, rapaz. Olha o pessoal ali indignado com a maneira com a qual o guarda patrimonial queria resolver a situação. Na cacetada. Vai chegando mais pessoas ali. Você bate. Bate nele. A hostilização agora vira pro lado do guarda. Opa! O pessoal se agarrando, já partindo pra cima do guarda. O morador de rua também entrou ali no meio do bolo. Uma parte das pessoas separando, outras ali trocando agressões. Olha o guarda saindo no soco com o morador de rua ali. Já entrou mais um da cabança ali. Olha a confusão. Olha o rolo que aconteceu na rodoviária de Humuarama. Você tá vivendo com o morador de rua, rapaz. Você tá vivendo com o morador de rua, rapaz. Você tá vivendo com o morador de rua, rapaz. As pessoas ali indignadas com a atitude do guarda. Tiraram o cacetete na mão do guarda. Bateu não, ué. Tiraram... Vai ter mais porrada. Vai ter mais porrada. Vai ter mais porrada. Filha da puta. Olha a boca. Não fala palavrão, não. Olha a boca. Fala palavrão, não. Vai ter mais porrada aí, ó. Tomaram o cacetete do guarda. Tomaram o cacetete do guarda. Aí, nesse momento, devolveram o cacetete do guarda. Calma aí, meu filho, que tem mais porrada. Aí, ó. Olha lá. O guarda foi dar mais cacetada no morador de rua. Mesmo depois de toda essa hostilização das pessoas, incomodadas com a atitude dele, o guarda foi, pegou de volta o cacetete que tomaram dele e deu mais umas cacetadas no morador de rua. Por meio de nota, a prefeitura de Humuarama informou que o setor de recursos humanos aguarda a comunicação da guarda municipal e o boletim de ocorrência sobre esse caso para instaurar um procedimento administrativo.